Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a nossa jantinha delícia e também uma sobremesa super fácil e rápido de fazer. Já mostrei aí os ingredientes para vocês, então basicamente é leite condensado e creme de leite, tá? Então você vai precisar aí de dois leites condensados, dois creme de leite e também duas barra de chocolate. Eu tô usando ali o chocolate meio amargo porque ele dá um contraste, não fica tão doce, não fica tão enjoativo, então eu acho melhor. E essa marca é uma marca muito baratinha e bem gostosa, tá? Então um dos cremes de leite ele vai ser para a gente fazer uma ganache e o outro vai ser para estar fazendo um mousse, tá? Não mostrei para vocês ali, mas vai também um suquinho. Eu escolhi um suco de maracujá porque é o meu favorito, mas você pode estar escolhendo aí um da sua preferência, tá? Eu já fiz de morango também, fica bem gostoso, mas eu confesso que maracujá e limão é o meu favorito. E agora é só colocar ali no liquidificador, então eu coloquei os dois leite condensado, tá? Se você quiser uma receita menor, você pode colocar um leite condensado só. Eu coloquei dois para ficar uma receita um pouco maior, tá? Então coloca ali também o creme de leite e depois vai o suquinho, ó. Usei ele de maracujá, fica bem gostoso. E agora é só bater ali por um, dois minutinhos, ele já vai ficar numa consistência fecha bem firminha já e tá pronto e depois é só fazer a ganache. E agora é só bater ali por um, dois minutinhos, ele já vai ficar com uma consistência fecha. ótima e agora eu vou fazer a ganache. Então eu peguei ali as duas barrinhas de chocolate. Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo uma receita um pouco maior, tá? Mas você pode usar uma barrinha de chocolate só. Eu vou quebrar ali em quadradinhos para derreter mais fácil e esse chocolate ele é muito, muito bom. Ele não deixa assim enjoativo essa sobremesa. Se você quiser estar usando outro, não gosta do chocolate meio amargo. Pode usar outro sem problema, mas eu aconselho usar um chocolate meio amargo. Pode sair de qualquer marca, mas vai ficar menos enjoativo, sabe? Coloquei ali no microondas por um minutinho, mas eu aconselho vocês ir colocando ali 30 em 30 segundos, porque cada microondas aí tem uma potência diferente, também vai muito de acordo com o clima que tá aí. Aqui tava um clima meio friozinho, então demorou um pouquinho pra derreter, ainda ficou uns pedacinhos de chocolate ali, mas ficou uma delícia, tá? Então vai colocando de 30 em 30 segundos, mexendo e quando estiver totalmente derretido é o ponto, tá? Depois só coloca ali o creme de leite e vai mexendo muito, muito bem pra misturar tudo isso e não ficar nenhuma parte ali com o creme de leite aparecendo. E olha só, gente, o brilho dessa ganache ficou maravilhosa. Peguei ali outra Marinex, vou despejar ali todo o nosso mousse e olha, gente, a consistência que ele fica. Fica já bem firminho, então é uma sobremesa muito rápida, se chegar alguma visita aí na tua casa, já prepara a sobremesa. Enquanto você vai fazendo ali a janta ou o almoço, depois já vai tá pronta já pra servir, então é bem rápido mesmo, é fácil, vai poucos ingredientes e vale super a pena fazer porque fica uma delícia, tá? Então já misturei ali todo o nosso mousse e depois é só jogar a ganache por cima, gente. Fica muito bom mesmo. E já ficou pronto o nosso mousse, só levar pra geladeira e agora já vou começar a fazer a nossa janta. Vou fazer hoje uma carne de panela com mandioca e olha, eu sou apaixonada nessa carne de panela com mandioca. Já tô ali cortando em cubinhos a nossa mandioca, tô usando essa mandioca ali que ela já vem descascada, ela já vem congeladinha, então é muito mais simples de fazer, tá? Mas pode usar outra também da sua preferência. E carne, eu vou estar usando a carne de assém, mas eu aconselho vocês a usar outro tipo de carne, de preferência músculo porque fica bem mais saboroso, tá? Mas como não achei, então eu peguei o assém mesmo e eu escolhi uma cartelinha que venha com muitas gordurinhas, gente. Então, acabei perdendo boa quantidade ali da carne, porque eu não gosto dessas gordurinhas, então eu vou tirando tudo e acabou que ficou uma quantidade bem pequena de carne. Mas ficou bem gostoso também. Mas se você tiver a opção do músculo, escolha o músculo, gente. Fica muito melhor. Mas se você tiver a opção do músculo, gente. Fica muito bom. Carne e mandioca já cortadinhas e agora eu vou começar a cortar ali dois dentes de alho bem grandes. Vou triturar pra ficar bem pequenininho. E também vou usar cebola, tá? Usei ali em média uma cebola mais ou menos. Usei metade dessa, mais metade de outra. Então foi em média uma cebola mais ou menos. Lembrando aí que o tempero fica a gosto de vocês. Tô mostrando aqui como que eu faço a nossa jantinha. Mas você vai fazendo aí de acordo com o que você gosta de colocar. Enfim, fica muito bom mesmo. Então eu vou picando tudo aqui pra poder colocar junto da carne. E agora, gente, eu começo colocando ali a nossa cebola. Depois eu coloco o alho e eu deixo ele dar uma refogadinha. Vocês vão perceber que antes de fechar a panela, colocar ali na pressão, eu gosto de dar uma seladinha na carne. Então eu gosto que ela dê uma seladinha como se fosse uma fritadinha, uma pré-cozida, pra depois tampar a panela. Eu acho que dessa forma o sabor realça mais, pega mais o gostinho do tempero. E vocês viram ali que ela solta uma aguinha. E de tempero eu tô usando ali açafrão, tô usando chimichurri, porque eu amo colocar chimichurri. Coloquei ali também sazon. Lembrando que todo esse temperinho aí fica a gosto. Você coloca o que você gosta, o que você já é acostumado a usar, tá? Então eu coloquei ali sazon também. E eu gosto de colocar molho de tomate. Se você não quiser, não precisa. E já fui colocando a mandioca. Vocês viram ali que ficou muito mais mandioca do que carne, né? Infelizmente, como eu falei pra vocês, escolhi ali uma cartelinha de carne que vem com uns pedaços com bastante gordurinhas. Então eu fui tirando e acabou que sobrou pouca carne, mas ficou uma delícia, gente. Do mesmo jeito. Ficou muito, muito bom mesmo. E agora é só tampar a panela. Deixar ali por uns 20 minutinhos, mais ou menos, na pressão pra ficar bem molinho. Tanto a mandioca quanto a carne. Eu gosto daquele ponto bem molinho, quase desmanchando mesmo. Enquanto ficou ali cozinhando, né? A nossa carne, a nossa mandioca. Eu já vou preparando o arrozinho. E eu vou fazer um arrozinho simplesinho, branquinho mesmo. Somente com alho. Peguei dois dentes de alho bem grande. E vou triturar ali nesse triturador pra ficar bem picadinho. Alho já cortado e agora eu vou começar a preparar aí o arroz. Eu começo sempre colocando ali o alho, dando uma fritadinha. Eu gosto de deixar ele bem fritinho pra soltar bem o gostinho. Então deixo ele bem fritadinho e depois eu coloco o arroz e dou uma refogadinha. Já coloco o sal também pra refogar ali junto. E daí eu já coloco a água quente. Eu acho que dá uma diferença bem grande ali no arroz colocando água quente. Um porque faz mais rápido, né? Com a água ela já tá quente, já começa a ferver. Então o arroz fica pronto em menos tempo. E também eu acho que o sabor aí fica diferente. Não sei explicar, mas fica mais gostoso. Eu gosto de fazer dessa forma. E não reparem, gente, nas minhas panelas. São bem velhinhas mesmo. Já fazem mais de sete anos que eu tenho. Então não reparem. Em breve eu vou comprar umas panelas novas, se Deus quiser. E olha só o resultado dessa carne. Olha esse molho super grosso e encorpado. Ficou uma delícia. Façam aí na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender. Fica muito, muito gostoso. E pra mim isso é suficiente. Gente, um arrozinho, carne de panela e é ótimo. E olha só o resultado da nossa sobremesa. Ficou uma delícia. Ficou ali uns pedacinhos de chocolate que não derreteu, como tava um clima friozinho ali. Acabou ficando uns pedacinhos, mas ficou uma delícia. Deu um toque especial. E fica nessa consistência bem firminha. Olha só. Se você quiser deixar mais firminho ainda, só deixar mais tempo na geladeira que ele vai ficar um pouco mais firme. Mas pra mim essa textura e essa consistência já tá ótima. Muito gostoso mesmo. Então façam aí na casa de vocês. Use a criatividade e vai testando aí o sabor de estuco. Se você quiser, pode tá fazendo com a fruta também. Fica mais gostoso ainda. Mas eu faço com o suco aqui em casa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí a nossa jantinha, a nossa sobremesa. Façam aí na casa de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse novo tipo de vídeo que eu trouxe aqui pro canal. Mando, se vocês tiverem gostado, posso trazer outros vídeos também. Limpando a casa, enfim. Um beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.